Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera Estamos aqui com o Up, vamos dar um rolê com o carro, vou mostrar o carro pra vocês, vamos dar uma volta na cidade Tem muita gente que sempre manda perguntas, sempre manda mensagem perguntando Ah, como é que é o Up Stage 3? Se vale a pena fazer um projeto assim? Já falei quanto custa, mas vou falar quanto custa de novo O que consiste um Stage 3? Porque muita gente continua me perguntando E como que o carro se comporta no dia a dia? Como que é andar com o carro no dia a dia? Porque assim, é um carro bem preparado, bem forte E se muda muita coisa, se o consumo aumenta demais Se o carro se comporta de uma maneira diferente, se ele é ruim, se estraga a embreagem Vou falar tudo pra vocês do carro, vou mostrar o projeto pra vocês Vou mostrar como ele se comporta andando no dia a dia Ó, tô aqui na garagem, cara, é muito apertado essa garagem Você vê aí, ó, desse lado aqui, fica bem apertadinho pra entrar E desse lado aqui não passa nada Olha lá, um palmo ali pra entrar na garagem É uma garagem bem ruim de entrar, tem um bueiro aqui na frente de casa Você é louco? E aqui tem umas peças de chevette Um pedaço de para-brisa que quebrou Ó, quando eu copo o teu carro, não quebrou nenhum vidro do carro Quem que fez o favor de quebrar? Esse aqui foi um amigo meu Que foi entrar aqui e quebrou o para-brisa Quebrava no dia, hein? Olha lá Uns pedaços de carro de vidro aí que eu não catei ainda Tem que catar O Up fica aqui guardadinho Tem uma coberturinha pra ele Só um... esse meio pedaço dele aqui Pega só um pedacinho do DJ É bem de boa a garagem aqui O único problema é entrar E também que eu não tenho o controle do portão Tem que ficar abrindo por dentro aqui Deixei a ignição ligada só pra mostrar a lanterna Eu acho muito massa essas lanternas Essas lanternas são do UpGT europeu Aí dá um ar bem diferente pro carro Acho bem massa isso daí Cara, o carro tem muita coisa Já falei pra vocês O carro, obviamente, tá flotado Ele é branco originalmente Essa é a cor dele, ele é original E essa é a cor do envelope, isso daqui Aí fica essa diferença de cor, assim Já pensei em tirar esse vermelho E deixar a tampa preta pra ficar parecendo um espelho, sabe? E deixar só essa parte branca Acho que ia ficar legal também Talvez eu faça em breve isso daí Tá com as ponteiras da Lusian Esse tá com os abafadores da Lusian também E o escape feito lá pelo peruca Cara, dá muita diferença O escape desse carro O barulho dele é muito bonito, galera Muito bonito mesmo Ele tá um pouco alto demais Porque o carro tá desmontado Quer ver, ó? O carro tá todo desmontado Tá sem banco, tá sem nada Mas tá sim porque Eu precisava dele leve Pra fazer uns testes aí Mas eu vou montar ele Bem em breve Então Vai voltar a ter os bancos Tem as coisas e tudo mais Aí, tipo, fica muito barulhinho De parafuso solto ali atrás Ela tá vendo treme Tem barulho de parafuso solto Tem barulho de coisa Mas o barulho dele não é tão alto internamente Quando tá com tudo montado Não chega a incomodar Nossa, pra sair dessa garagem Precisa até dar uma ré aqui Bem Massa, dá uma puxadinha Tem que vir reto Dá uma puxadinha no freio de mão Pra não descer Vira pra cá Toma cuidado ali pra não bater Cara, como é chato sair dessa garagem Meu Deus do céu Calor Pronto Descemos Cara, o carro tá muito limpinho Tá muito bonito O interior do carro e tal Eu acho massa sem os bancos assim Fica muito race o carro Com os bancos desmontados E é legal de desmontar os bancos do carro assim Porque é muito fácil de pôr e tirar Sabe, os bancos desse carro E não fica barulho Não fica fazendo nada É umas presilhas bem feitinhas e tal Pra você desmontar Olha como é que tá o barulho do carro O barulho dele tá muito bonito, cara Muito bonito mesmo Vou fechar o portão aqui Galera, se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia eu trago conteúdo novo Tô sempre atrás de coisa nova Sempre procurando conteúdo diferente pra vocês Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada Eu tenho que fechar o portão E tenho que sair correndo Fazer isso com a câmera na mão É meio embaçada É isso aí Ó, tá com as rodeiras aí Eu vou esclarar aqui Essas rodas Eu acho que combinou muito com o carro Muita gente me pede pra montar Ai, caralho E porra, algum fio errado Parou É... Eu gosto muito dessas rodas Pessoal, queria que eu colocasse umas 17 O problema das 17, galera É que... Fica uma roda muito ruim de andar com o carro Sabe? É um carro que eu queria ter pra... Pra andar no dia a dia e tudo mais Pra quem fosse ficar com o carro também Conseguisse andar no dia a dia de boa Sem ter nenhum problema Sem passar raiva Sem trincar roda Nem nada assim Então é um carro que... É... Eu acertei o carro pra... Pra ser usável E o carro bem usável Entendeu? Então por isso que eu coloquei as rodas 15 Uma roda 17 ficaria muito grande no up E ficaria pegando e tal Mas não seria legal Acho que não... Que eu... Não combina com o projeto do carro Pesaria pra performance Essas 15 aqui são perfeitas Elas são muito leves São mais leves que as originais São bem... Tem o grip que o carro precisa Então é uma medida perfeita de roda aí pro carro Vamos passar pra você Tô com menos de um quarto de tanque A única coisa que tá ruim nesse carro É a suspensão A suspensão tá fazendo barulho Essa mola tá... Quica demais Fica ruim pra andar em altas velocidades Mas eu vou mudar isso aí Vou colocar toda uma suspensão preparada no carro Pro carro ficar gostoso de andar, sabe? O carro ficar usável Mas ficar firme Ser gostoso de dirigir mesmo Mas isso daí Provavelmente eu vou pedir essa semana A suspensão aí E vou mostrar tudo pra vocês A instalação e tudo mais É massa que tipo assim O carro tá em stage 3 Tem... Tem mais ou menos 190 cavalos aí Arredondando Tem 166 de roda o carro É muito forte É muito divertido de dirigir Aí ó Não acende nenhuma luz no painel o carro E é um carro bem econômico, galera Tipo assim É... No álcool esse carro aqui Andando na cidade Direto pisando Direto acelerando O carro faz 9 Faz 10 Então tipo assim É um carro muito econômico Na estrada esse carro aqui Já chegou... Já chegou a fazer 20 É... Já stage 3 Eu vim andando com ele É... Quando eu voltei de Campinas Eu testei um trecho E ele chegou a fazer 20km com litro Então é muito econômico o carro Na gasolina, tá galera Andando bastando na gasolina Você pode... Ele é flex Você pode tanto bastar na gasolina Tanto quanto no álcool Porque muita gente tem dúvida Se você... Quando faz stage 3 assim Você fica mais forte fazendo álcool Só no álcool e tal De acordo com o Tower Que o... O... O cara da Torque 1 Que fez o... O mapa pra mim É... Ele fala que... Que não muda Tipo assim Se você colocar gasolina Seu carro vai ficar mais fraco Ele vai entrar várias proteções Tudo mais Pra não quebrar o carro Mas não que o carro vai ficar mais... É... Não que... Tipo assim Que se você fizer um mapa só no álcool O carro vai ficar mais forte Dará mesmo Você pode usar os dois A única diferença é que Com gasolina Você não vai vir a potência que... Toda que você espera do carro A gasolina deu... O álcool e a gasolina deram uma baixada Aqui na minha cidade Ultimamente Aí a gasolina tá 3,88 E o álcool tá 2,97 Melhorou até que... Significativamente Porque tava caro, hein Olha ali na frente Pra você Tem esse negócio no... No... No Zup De... De ter a chave, né Pra você ter que abrir o tanque lá Pra você ser Eu sempre deixo destrancado Eu nunca... É... Eu nunca pego e... E dou a chave pra abrir e tal Sempre deixo destrancado Acho que não tem problema nenhum, não Nunca... Nunca vi alguém roubar gasolina de carro Assim, principalmente desses novos O carro tem uma peneira Na entrada do tanque ali Então acho que não dá pra roubar A única coisa que incomoda mesmo De andar com ele na cidade É a parte das molas esportivas Tá vendo como pula pra caramba Eu não sei se foram as molas que eu coloquei Não sei se... Se meus amortecedores já não... Tava um dos melhores Mas assim... Muita... Quando eu fiz o vídeo falando que Minha suspensão tinha estourado e tal Que as molas esportivas não... Não dava bom no up Muita gente veio falar comigo Falando que colocou E tipo... Diversas molas de marcas diferentes Todo mundo falou Que também teve a mesma experiência Sabe? Que... Que colocou as molas E que tinha ficado ruim Então... Eu acho que... No up Especificamente Pra você usar as molas esportivas Tem que acabar preparando os amortecedores Se você quer que ele fique baixinho Sabe? O amortecedor dele não aguenta Fica ruim pra andar Nos primeiros... No primeiro mês que eu andei com o carro Até que ficou bom Mas depois, cara Acabou com a minha suspensão Então... Pede um kit preparado E tipo assim... Não custa tão caro Sabe? Mola e amortecedor Você vai pagar por aí R$1.800 No kit Isso... Tipo... Tudo novo E se você for comprar só mola Uma mola boa É R$1.100 R$1.200 Então... Eu acho que não vale a pena É... Você pagar a mola Em vez de R$1.100 Então a mais E você já... Já ter o kit completo De suspensão do carro Que pode ser montado Do jeito que você quiser Sabe? Específico Pro seu uso E aí teria deixado O convívio com o carro Muito mais fácil Muito mais Agradável Se tivesse com a... Com uma suspensão Dessa feitinha assim E é o que eu vou fazer agora Porque não dá pra... Pra andar com o carro desse jeito Ficou muito ruim Mas... Vivendo e aprendendo Algumas coisas A gente tem que... Tomar na cabeça Às vezes Pra... Pra aprender E... E... Fazer diferente E melhorar o carro Em questão de performance Pra dentro da cidade O carro é maravilhoso Tipo assim É lógico que não se comporta Igual um... Um Up original Um Up Stage 2 Que tem mais fôlego De baixa Sabe? Porque esse carro aqui Não tem muito fôlego Em baixa Sotações Que eu vou frear bem E vou acelerar Pra vocês verem Ó... Vou desligar o controle de tração aqui Vai desligar tudo Aí o painel vira árvore de Natal 1500 giros Afundei o pé Ó... O carro anda muito bem Muito bem mesmo Ele só dá essa pipocadona assim Quando... Quando você quer Sabe? Porque... Você viu que Da primeira passada de marcha Eu fui trocar ali Pelos... Pelos 6500 Ali mais ou menos Aí eu peguei E... E deixei o... Tipo apertei a embreagem E esperei ele dar o pipoco Aí ele dá esse tirão Na troca de marcha É muito massa Cara E sai uma língua de fogo Gigantesca Quando você faz isso Fica bem legal Eu... Eu acho que dá um... Como é um... É um carro pra... Que... Tipo grande parte dele É pra se divertir E tal Eu acho massa o pipoco Eu acho massa... O carro cuspe fogo Eu acho da hora E... E sobre o Stage 3 Galera Muita gente me pergunta Quanto que custa Como fica pra fazer E tal É o seguinte O Stage 1 Você vai precisar do... Fazer no carro Só remap E se você quiser Colocar filtro Aí isso daí vai te custar 1500 1800 reais Pra você fazer o Stage 2 Você vai precisar do downpipe Que vai te... Vai... É o mesmo... É a mesma coisa do Stage 1 Mais o downpipe Que vai te custar mais Uns mil reais A mais Aí se você quiser fazer O Stage 3 É... É só pra deixar claro Do Stage 1 pro Stage 2 O mapa é diferente, tá? Então... Tipo assim Se você fizer o Stage 1 Você vai ter que pagar de novo Pra fazer o Stage 2 O mapa de novo Então você vai gastar tipo Uns... Uns 2.800 mais ou menos Pra fazer o Stage 2 O Stage 3 Já é bem mais caro Por quê? Porque você precisa trocar A turbina do carro Só a turbina Custa 3.700 reais A turbina que eu uso no carro Que é uma turbina de Q3 Então vai a turbina De 3.700 reais O downpipe O remap também é mais caro O remap é uns 2.000 reais E aí você vai precisar De um adaptador Pra usar o filtro original Do carro Que custa mais 200 E o filtro Que você vai pagar Mais uns... Uns 300, 400 reais Então vai tudo isso daí E down Fica bem mais caro De você montar o Stage 3 Por causa disso Ai Luan Vale a pena? Cara Vale muito a pena O carro fica um tesão O Stage 3 Principalmente misto quente Misto quente vai de Custar mais uns 2.000 reais Além de tudo isso Que eu já falei Porque o misto quente É o remap Junto com o chip Esse carro que tem o chip Além do remap Fica um... Cara O carro fica uma delícia Pra andar Vocês já viram aí Vários vídeos De como o carro De como o carro anda Comparado com outros carros O carro anda Até 200 por hora Na frente de um Golf GTI Cara É muito forte o carrinho O carrinho anda muito bem É muito divertido E assim A galera fala Ai gastou não sei quanto Não é tão caro assim Quanto o pessoal pensa Sabe? E a Luan Vai quebrar O tower Que é o... Dá uma aceleradinha aqui O tower que é... Que é o cara da... Da torque 1 O que ele falou Ele tem um up montado Que sempre rodou Com mais pressão Do que esse carro aqui Tipo assim Que esse mapa aqui É um mapa conservador Assim, entendeu? Tipo assim É um mapa stage 3 É forte e tal Mas é um mapa de boa É um mapa que Eu posso acelerar Quando eu quiser O tanto que eu quiser Que não vai dar B.O. Ele fez o mapa Pra aguentar Com o pin de ferro Ele falou Você vai lá pro México Acelerar 40 graus Descer aquela descida Dos infernos lá Dando tudo que dá Pra dar 250 por hora Com esse up aí Eu não vou te colocar Mais pressão Que isso daqui não Que é o comum Que é o que ele vende Assim Porque você vai acabar Dando B.O. nesse carro Porque tipo assim Carro que é muito forte Tipo o carro dele O meu carro roda Com 1,8 kg de pressão No máximo O carro dele roda Com 2,2 kg Que é o máximo Que a turbina pode rodar Então É pressão pra caramba E aí Tipo assim Já Tem algumas circunstâncias Que não é bom Você ficar acelerando Tudo nesse carro No carro dele no caso O meu não E ele falou Tipo assim No carro dele Tipo assim Que é bem mais forte Que o meu Ele já rodou Mais de 100 mil km Então Cara Aguenta e aguenta De boa O motorzinho aguenta Lógico Não vai rodar 300 mil km Que um up original Vai rodar Vai rodar Sei lá 150, 200 mil km Mas Mas cara Eu acho que é mais Que o suficiente Sabe Tipo Você pega Você vai gastar Mais ou menos Arredondando Uns 10 mil reais Fazer um stage 3 Forte no carro E a cada 150 mil km Você vai ter que fazer Um motor Que você vai gastar 7 mil reais Então Não é absurdo É um valor Bem aceitável Assim Eu acho que É um valor Bem tranquilo Então Eu acho que vale Muito a pena Sabe O carro ficou Muito divertido Vocês viram aí O jeito que o carro anda O jeito que o carro se comporta Você tá maluco É É diversão pura Andar num carro desse Tudo O jeito que o carro se comporta O jeito que o carro acelera E tal Além do Remap Das coisas que eu falei E tal Meu carro tem muito mais coisa Que isso né Eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os upgrades Falando do preço De cada upgrade Mostrando o que o carro tem Realmente Mais pra frente Que vocês tem pedido Bastante isso daí Mas É isso aí galera É assim que é andar Com esse up Stage 3 aqui na rua Pegar buraco Pegar Desnível O carro é muito legal galera Mas assim Muito legal mesmo O jeito que o carro anda O jeito que o carro se comporta O carro É Sei lá É muito constante assim Então Você abastece ele no álcool Roda por aí Acelera o tanto que quiser O carro Faz muita curva O carro é muito gostoso de dirigir Realmente Só falta a parte de suspensão Pra mim Pro carro ficar perfeito Porque A suspensão dele É uma coisa que ainda Incomoda um pouquinho Pra andar na rua Na cidade assim Enquanto tem desnível Buraco e tal Só até na estrada Porque foi mal feito Foi uma coisa que aí Que eu penei Que na hora de fazer Eu pequei na hora de fazer Mas vamos arrumar em breve O carro é Sei lá É um sonho Assim É uma coisa que Que eu queria muito ter Ah Lu É um sonho Se eu montar um Up Pô cara Tanto projeto legal por aí Você tem tantos carros legais Mas é um carrinho Que é muito econômico Muito ágil Muito legal de dirigir É Eu sempre quis montar Mais pelo canal mesmo Tipo assim Eu sempre gostei do Up É um ótimo carro Pra você ter pro dia a dia Sabe É um carro que Pro dia a dia É difícil você ver Tipo assim Um substituto pra ele Pra mim foi o Onix Que é outro carro No mesmo patamar que ele Na mesma faixa de preço E que atende bem A necessidades E anda bem também O problema do Onix É que não tem upgrade ainda Pra ele Tipo assim Não dá pra você montar Um carro forte desse jeito No Onix ainda Porque não lançou As coisas pra ele ainda Mas conforme passar do tempo Aí com certeza Vai lançar também E quando lançar A gente vai montar Um Onix Tão forte quanto esse Up Ou talvez até mais Vamos ver O que vai ser do carro Mas é muito legal galera Sei lá E eu acho muito massa Com a parte de trás Assim Toda desmontada Vamos mostrar o porta-masso Pra vocês Olha lá que massa Vê tudo desmontadão Assim Eu acho muito da hora O jeito que fica Só o banquinho do motorista Pra acelerar Se vocês quiserem saber Tudo que tem nesse carro E Se quiser saber mais Vai ter um vídeo Sobre tudo que tem nesse carro Só se inscrever aí no canal Que vai ter um vídeo Falando tudo E se vocês quiserem Acompanhar passo a passo De tudo que foi montado nele Também vocês podem olhar E ter a playlist Do carro no canal Que tem passo a passo De tudo que foi feito No carro De cada coisinha Que foi modificada Nesse carro aqui Tem muito upgrade nele Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do projetinho do Up aqui Espero que vocês Se inspirem no projeto Vejam como é andar com esse carro na rua Ver como É um carro divertido É um carro Muito legal De se andar De se dirigir É um carro prático Pra você usar no dia a dia Porque é um carro pequeno E um carro muito econômico Mesmo no Stage 3 É... Sei lá Não vejo... É difícil você ver um carro melhor que esse daqui Pra fazer a função que esse carro faz De andar bem De ser econômico De ser... Barato De se manter Esse daqui é o carro perfeito Mas é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia eu trago conteúdo novo Tô sempre trazendo coisa diferente Sempre procurando coisa diferente Sempre procurando conteúdo diferente Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada Valeu Petrohead Até amanhã